Eu vejo tudo em lei, meu amor de toda hora Eu vejo tudo em lei, meu amor de toda hora Minha amante, minha amiga, amanhã, ontem e agora Minha amante, minha amiga, amanhã, ontem e agora Eu vejo tudo em que aconteceu, o meu amor quase me foi Eu vejo tudo em que aconteceu, o meu amor quase me foi Eu já não sei se é contigo, se é contigo, o meu amor Eu já não sei se é contigo, se é contigo, o meu amor Não olhou-lhe este meu corpo, todo o amor dá-lhe espanto Não olhou-lhe este meu corpo, todo o amor dá-lhe espanto Há um coração quase novo, em cada fado que cante Há um coração quase novo, em cada fado que cante Fala longe, fala bem, fala distância de mim Fala longe, fala bem, fala distância de mim Às vezes é um desejo, ou às vezes um jardim Às vezes é um desejo, ou às vezes um jardim E entre todos os meus fãs, só este fado de amor E entre todos os meus fãs, só este fado de amor Nos junta quando afastado, o centro menor é maior Nos junta quando afastado, o centro menor é maior Aplausos Aplausos